E hoje falamos até com a missão da Federação Internacional pelo Mundo. Não há mais espaço para a saúde pública e privada. A saúde é uma só. Os recursos são de uma forma só. A aplicação, quer seja pela vertente pública ou privada, são finitos. E temos que gerir de forma melhor. E talvez por isso, José, esse seja um momento tão propício de estarmos aqui preparando essas lideranças para discutir francamente um processo que não importa se é de moda, se é de evolução, a sustentabilidade, a governança corporativa, a segurança dos serviços de saúde, a atenção que você tem do lado social, a atenção no resultado financeiro e o equilíbrio com o mundo. O nosso projeto é uma empresa que se base em vários princípios. O primeiro deles é algo que esta manhã saiu aqui em várias ocasiões, e é que existe um déficit de especialistas no mundo da sanidade. Há especialidades médicas que não há suficientes especialistas para atender as demandas crescentes que, digamos, a necessidade dos países e dos modelos precisam. Em segundo lugar, a tecnologia hoje ha avançado tanto que já é quase um commodity. Um pode enviar imagens com 10 megas de tamanho de cable sem nenhum problema, de um lugar a outro do mundo, sem nenhuma dificuldade, com a certeza de que as imágenes que vão chegar são exatamente as mesmas que saíram do aparato diagnóstico. E terceira ideia, os elementos diagnósticos estão baixando de preço. São cada vez mais sencillos. Mas eu acabaria já dizendo que o que temos posto em marcha é um modelo em que tentamos que os pacientes se desplacem pouco, que tenhamos mais eficiência dos recursos que temos e que o que desplacemos sean bits e, sobre todo e por encima de tudo, boa qualidade e nível profissional dos diagnósticos que facemos. Nada máis. O segundo componente que pode ser interessante para, digamos, os hospitales, já que vayan un pouco, um passo mais alá, estamos empezando a trabalhar com alguns, é a parte já de generación. O sea, primeiro seria ahorro vía cambio de tecnologia ou cambio de iluminaria, segundo, podría chegar a ser a sua generación através de solar. Os números son máis largos, os retornos de inversión son máis largos e eu entendo que os hospitales, em muitos casos, têm problemas, como explicaban hoje, de cash flow. Por que os hospitales não são mais sustentáveis? E Diego e eu tivemos uma conversa depois. Os hospitales têm algumas constrangências que os bairros de comercial não têm. E alguns deles são difíceis de desplacar e alguns deles não. Então, uma das razões que os bairros de comercial estão tão longe na área de desenvolvimento de desenvolvimento é que eles são mais fácil de desenvolvimento sustentabilmente. Se você olhar a comercial, um office building, você pode ter mais pessoas para o exterior de uma cidade muito mais fácil. E então, os bairros podem ser mais finais. Em um hospital, você tem muitas áreas que não podem ser mais perto de uma área. Você tem muitas áreas, como a saúde, que precisam ser agregadas. E o que você tem são muito grandes floorplates. E essas floorplates recebem no natural light. Agora, eles não podem receber luz de luz de luz de luz, mas eles vão ter ação de ar-condicionar e ar-condicionar e ar-condicionar toda a hora. E, assim, você tem muitas das interior das hospitalas que têm luz e ar-condicionar. E, finalmente, there are codes that require more fresh air. More fresh air means that we have to spend more money and electricity to cool it or heat it. So all of those are constraints, why hospitals are lagging a little bit further behind. Mark brought up the issue that there's a reason that the capital investment isn't made. But I think that things are going to be changing a little bit. The codes are changing. There's a new guide for health care that's come out, and I think that what we're going to see is hospitals are always going to lag a little bit behind because of those fundamental constraints, but they are moving in that direction like anything else. Por lo tanto, cuando hablamos de eficiencia y sostenibilidad, hay una variable, es cuanto más mejor, pero hay otra variable que está siendo cada vez más importante, al menos en nuestro medio, es que cuanto mejor indicado y más resolutivo, mejor para el paciente. Nosotros la experiencia que tenemos es hacerlo de abajo arriba. O sea, nos hemos ido poniendo de acuerdo con distritos vitales y hemos ido construyendo este network. Hay otros sitios que esto se hace desde arriba abajo. En lugar de, si se hacen ocho hospitales, como por ejemplo en el centro de Madrid, ocho hospitales de una vez, en lugar de crear ocho equipos de radiología, crean uno que contemplan una parte de la gestión que hay que hacer localmente, no se puede hacer de otra forma, y una parte de la atención por telemedicina. Como resumen, estoy en los ocho minutos ya. Como resumen, yo creo que el tema de sostenibilidad para la telemedicina, el señor Santiago de Torres lo ha explicado muy bien, podemos hacer las cosas de forma más eficiente, podemos acercar del punto de vista social el mejor conocimiento a sitios remotos, podemos también, indicando mejor las pruebas y haciendo menos de las que podría hacer una máquina, y haciendo las indicadas, ser sostenibles, y después, no, no me resisto, siempre que tengo oportunidad de estar en entornos, y ahí he tenido mucha oportunidad de viajar mucho por Latinoamérica, en el entorno mío profesional, no resisto la oportunidad de comentar una cosa. Nosotros, en la implementación de tecnologías de la información, su desarrollo, y después de once años de experiencia en telemedicina, tenemos todo el catálogo de errores que uno puede cometer. Absolutamente todos. Y lo que realmente a mí me choca, cuando viajo y me presentan, o algunas compañías presentan modelos de desarrollo en algunos países de Latinoamérica, veo muchos de los errores que nosotros hemos cometido. Y de hoy día pienso, con tecnología que existe ahora mismo, mucho más moderna, y con conocimiento, la oportunidad para dar cinco pasos de una vez, la tienen muchos de los países de Latinoamérica ahora mismo.